Fala, Sagitário! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário e já é para o mês de Abril, certo? Vamos ver aí quais são as três principais energias para o mês de Abril. Lembrando que é uma mensagem geral, ela pode ressoar para o seu momento ou não e caso não ressoe, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal na playlist, ok? Bom, vou abrir dessa vez para a leitura mensal o Oráculo dos Espíritos dos Animais e vou utilizar também como base, tá? Como base não, como mensagem final, uma energia com baralho cigano, ó, também, certo? Que eu normalmente não utilizo, ok? Vamos lá, vamos ver aí o que que os Sagitarianos precisam vir neste momento para o mês de Abril. Vamos lá, tá tudo embolado aqui, deixa eu ajeitar. Vamos lá, Sagitário. Opa! Vamos lá, Sagitário. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário, uma energia, por favor. Ah, só lembrando que aqui embaixo na descrição tem todos os detalhes a respeito dos decks que eu utilizo e também a respeito dos dias que eu posto os vídeos de cada... Deixa eu só desligar o meu telefone que eu sempre esqueço. De cada signo, ok? Vamos lá. O que que Sagitário precisa ouvir neste momento? Com gentileza, Sagitário. Nossa Senhora, gente! Espera aí que voa a carta. Voltei, ó. Pulou o Urubu. Na verdade, não é o Urubu, né? Urubu, Abutre, enfim. A energia de vocês, não. Energia de ar, Gêmeos Libre Aquário. Essa carta me remete muito a uma energia de limpeza. Tá? Uma transmutação. A Estrela do Mar. Energia de Água. Câncer Peixe do Escorpião. Então aqui a gente já tá falando de uma questão emocional que tá estagnada e a espiritualidade que tá atuando pra limpar todo esse campo. É como se fosse assim. Eu tenho muitas pendências emocionais aqui. E parece que vocês estão encerrando algum ciclo também, porque essa carta me remete muito a encerramento de ciclos, né? E vocês estão entrando numa nova situação. E o emocional e as questões emocionais realmente precisam ficar pra trás, tá? Mais um, por favor. Para o Sagitário. Para abril de 2021. E a hiena. Energia de vocês. Tá? No fundo do deck, a gente tem o polvo. Energia de água. Câncer Peixes e o Escorpião. Tá. Primeira coisa. Eu sinto que o momento de vocês é o momento de estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Estar lidando com situações que mexem muito com o psicológico de vocês e com o emocional. É como se vocês estivessem recebendo aí da própria espiritualidade uma energia, várias energias, pra vocês limparem, né? Já que vocês estão entrando numa nova situação. E essas energias aqui, elas estão muito referentes à questão emocional. Só que existe um porém aqui. Do seguinte. Existe não só uma oscilação, né? Do que vocês querem daqui pra frente. Eu quero, não quero. Se eu não me engano, acho que eu falei isso na tiragem passada de Sagitário. Tá? A respeito disso. Vai ou racha. Acho que é isso. Vou deixar aqui em cima no card. Mas aqui eu sinto também que existe uma certa preocupação. Tá? Com uma questão de caráter de vocês. É como se vocês questionassem quem vocês são o tempo inteiro. Será que pra essa nova situação... Será que isso que eu vivi no meu passado, que eu preciso limpar, que eu preciso curar, né? É responsabilidade minha mesmo? Eu tenho culpa disso? Porque eu sinto aqui que também existe um trabalhar muito grande pra não ficar se culpando. Essa carta me remete não só de uma figura, de uma pessoa. Apesar de que é a energia de vocês, uma energia até um pouco assim debochada. Um pouco... Debochada no bom sentido, né? Pra frente e tal. Mas existe também uma energia um pouco maliciosa aqui. Então é como se vocês olhassem pro passado de vocês e questionassem se as situações que vocês vivenciaram foram realmente de responsabilidade de vocês. E vocês começam a entrar numa vibração aqui de culpa, de se autorresponsabilizar por coisas que vocês não tiveram. O porquê dessa responsabilidade, né? E me fala também de uma energia um pouco de manipulação emocional, tá? Então aqui eu sinto que muitos sagitarianos precisam ficar atentos a comportamentos no mês de abril que podem fazer com que vocês tomem atitudes pelo ego, tá? E a própria espiritualidade tá tentando limpar algumas energias que são da personalidade dos sagitarianos. Mas o que a gente tá falando aqui é que essa energia de focar bastante no ego, de focar em coisas muito materiais ou de futilidade, seja lá o que for, que não te conecte com a espiritualidade, tem a ver com o que você vivenciou em algum passado recente ou na tua infância. Sentimentos estagnados que vocês precisam curar. Então aqui é o seguinte, vocês estão entrando numa nova etapa, numa nova jornada, numa nova situação que requer muita sabedoria, muita maturidade emocional que a gente não aprende de um dia pro outro, a gente aprende com o tempo, mas a gente aprende também. Quando a gente se permite mudar uma realidade, né, pra que essas questões emocionais aqui não sejam postas, sejam expostas, externadas, né, questão interna pra fora, externadas, para pessoas à volta de vocês, no trabalho, por exemplo, no relacionamento, né. Então assim, se você carrega padrões que envolvem o teu passado, algum contexto familiar, né, e você sabe que não é legal, às vezes uma postura assim de autoritarismo, de deboche, deboche assim, você vê que a pessoa tá tirando sarro mesmo da tua cara, e você tem umas coisas assim, né, um pouco malicioso, aqui tá pedindo assim, olha, vamos estudar, tá, vamos pensar aí como mudar esse padrão, vamos fazer diferente daqui pra frente, se permita se curar, se permita viver experiências novas, tá, me fala muito, aqui tá me falando muito, de que alguma mudança pode vir a acontecer na vida de vocês, essa carta também me remete a uma outra pessoa do signo de fogo, Ares Leão Sagitário, pode ser o lado oculto de vocês, aqui também, um lado, as sombras, né, quando vocês assumem suas sombras, as coisas se modificam, mas aqui também tá me falando de uma pessoa que ainda é influência muito negativa na vida de vocês, que pode estar tentando manipular vocês nessa situação, tá, não é só vocês que precisam lidar com as sombras pra curar o passado e seguir em frente, não, ainda existem aqui obsessores, energias obsessoras, existem, sim, traumas referentes a alguma situação do teu passado que ainda perdure em você e você precisa se trabalhar muito agora no mês de abril pra que essa pessoa, pra que você consiga barrar a energia dessa pessoa especificamente, tá, eu não sinto um grupo, eu sinto uma pessoa só, e aqui tá falando o seguinte, olha, você que vai ter o poder de não deixar essa pessoa invadir o teu espaço, a tua energia, o teu limite, tá. Vamos entender aqui, é, com o Deutoro, com o Tarô Deutoro para o Sagitário, pra quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no signo Sagitário. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O que é que o Sagitário precisa ouvir? Para o mês de abril, quais são as energias principais para o mês de abril, por favor? Vamos lá. Para o mês de abril. O que é que o Sagitário precisa ouvir? O que é que o Sagitário precisa ouvir, por favor, neste momento, mês de abril? Opa! Dez copas! Uau! O que eles estão me falando aqui, é que tem alguém que vai começar a interferir na vida de vocês, que pode ser esta pessoa aqui, que eu falei, Ares Leão Sagitário, alguém no mesmo elemento que vocês, uma pessoa que persegue, que tenta manipular, que pega na ferida. Eu sinto aqui que nessa nova fase, essa pessoa, nessa nova fase que vocês estão, de encontrar a própria felicidade, de casamento, aqui também eu vejo isso, essa pessoa, ela meio que vai tentar, de alguma forma, continuar, sabe? Ou tentando voltar com vocês, se for relacionamento, e se for família, se for trabalho, tentar te colocar numa situação bem complicada. Tá? Vamos lá. Olha, a gente tem um cavaleiro de ouros no fundo do deck. Então, aqui eu sinto aqui os namorados. Então, assim, é uma situação que demanda tempo, essa situação aqui, se for casamento, que demanda tempo para chegar numa totalidade aqui. Tá? Até porque eu sinto que tem muitas pessoas com traumas aqui. Mais uma, por favor, para Sagittário mês de abril. Quatro de paus. Uau! Muita estabilidade. Tem casamento aqui. Só faltou sair o hierofante aqui, ó. Tem casamento. No fundo, é que a gente tem os namorados. Se for um relacionamento, tem casamento. Tem casamento. Aqui, união. Tá? Conhecendo pessoas também muito interessadas em construir algo, eu vejo aqui. Se for trabalho, vejo propostas de trabalho chegando, que vai trazer muita felicidade, muita estabilidade. Empreendimento, a mesma coisa. Tá? Gente, volto a dizer. Tem gente que chega aqui nos comentários e fala assim, não estou nessa vibração. Tudo que eu recebo aqui, tudo que eu vejo aqui não acontece. Gente, as tiragens são múltiplas. Se não é para você essa tiragem, tudo bem. Não bateu, não bateu nada. Isso aqui não é uma previsão específica. São energias para o mês de abril. Ok? Vamos lá? E tudo se modifica, tá, gente? Mais um favor para Sagitário. Mês de abril, por favor. Ui. Mês de abril para Sagitário. Ui. Rainha de espadas. Rainha de espadas é uma carta que fala... Me fala alguma coisa relacionada à justiça, mas é uma carta que fala também de muito foco, né? De empenho, de falar... Cara... Deixa eu ver no fundo do deck. O sol. Ó. O sol. Três de copas. Cavaleiro de espadas, de ouros. O louco. Oito de copas. Então, aqui eu sinto o seguinte. Uhum. Então, aqui eu estou sentindo o seguinte. Vocês... Uau! Que lindo! Gente do céu! Eu sinto que vocês estão deixando para trás. Uma situação... Ó. Oito de copas. Estão deixando para trás uma situação difícil. Pode ser ainda essas energias aqui? De questões que envolvem justiça, relacionamentos antigos, pessoa tóxica do passado, divórcio, alguma coisa do tipo. Porque a gente tem duas cartas que falam de casamento, estabilidade, e a rainha de espadas. A rainha de espadas é uma energia cortante. É uma energia que fala assim. Cara, eu não quero mais lidar com essa pessoa, com essa situação. Eu vou literalmente cortar aquilo que está me fazendo mal. Então, é assim. Eu vou focar na minha felicidade. No meu novo relacionamento. Na minha estabilidade financeira, emocional. Porque eu sei onde eu vou crescer. Com essa situação que está ali. Com essa pessoa que está ali me perseguindo. Que está debochando a minha cara. Um monte de coisa. E quanto mais eu deixo essa pessoa entrar na minha vida, piora. Mais eu estagno emocionalmente. Mais eu lembro do passado. Mais essa pessoa tenta me controlar e fazer eu me sentir culpada. Menos estabilidade eu tenho. Então, aqui é assim. Eu corto. Eu vou cortar o mal pela raiz. É a justiça que eu estou fazendo aqui comigo. Essa carta é uma carta de frieza também. É uma carta que fala assim. Independente de quem seja. Se é mãe, se é com pai, se é com ex. Gente, amizade, trabalho. Vocês adaptem na melhor forma. Mas aqui é assim. Não bota sentimento no que passou. Não bota. Tá? Não bota sentimento no que passou. A partir de agora é continuar. Na verdade, a partir de agora é continuar buscando uma estabilidade melhor pra vocês. E pra quem vocês realmente... Ó. E a gente tem um sol no fundo do deck. Então, o sol já tá falando. Cara, caminhos abertos. Deixa essa situação pra trás. Acabou. É um fim. Acabou. Acabou. Vamos entender aqui com o... Ó, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre recomendo a todo mundo assistir a leitura até o final. Porque eu vou utilizar vários decks hoje. Opa. Vários decks hoje. Isso vai facilitar bastante a leitura, a conexão. Tá? Então, por favor. Caso nenhuma mensagem... As mensagens iniciais não batam pra você. Tá? Assiste o vídeo até o final pra você... Pra você compreender aqui a energia. Certo? Vamos ver aqui pra Sagitário. O que que Sagitário precisa ouvir neste momento? Vamos lá, Sagitário. 10 de copas. Tá fazendo aqui para Sagitário. Nossa, já? Uau! Olha só. Desculpa. Eu vou falar as duas energias que eu tô sentindo aqui. A primeira. Tem uma pessoa muito apaixonada por vocês aí. Que vai pedir vocês em casamento. Tem casamento nesse mês, tá? Só que aqui também me fala do seguinte. Tem uma pessoa do passado de vocês. Que tá aqui chorando leite derramado. E vocês não estão mais ligando pra essa pessoa. Você... Você... Ó. É uma pessoa que não aceitou o recomeço da vida de vocês. E aqui a Rainha de Espadas Nuvem. Vocês estão cortando essa situação. Uhum. É uma pessoa egoísta. Tá me falando aqui. Uma pessoa que... Cara, eu sinto que é uma pessoa que não aceitou. Esse 2 de pós invertido já fala dessa coisa de não aceitar, ó. Sabe? Essa energia aqui é a energia de vocês também. De... Cara, eu não quero mais olhar pro passado. Independente do que seja. Se é pai, se é mãe. Se é... Que não aceitou. Se é ser de casa. Que não aceitou. Você... Ter deixado esse trabalho. Esse relacionamento. Independente do que seja. Mas tem alguém aqui que não aceitou a gente ter energia de água. Câncer, peixes ou escorpião. Pode ser alguma coisa que envolva família. E relacionamentos antigos. Uma pessoa que tem muito o que falar ainda. Muito o que falar. Meu Deus do céu. Guarda muita coisa. Se culpa também de muita coisa. E novamente reforça essa ideia de que tem... De que não tá conseguindo recomeçar a vida. E aqui também falando muito de propostas de casamento. Que vocês recebem no mês de abril. Tem propostas de casamento. Por que que esse 4 de paus tá fazendo aqui? Para Sagitário. 4 de paus para Sagitário. Ai, Sagitário. Vocês são muito engraçados. Ai, de copas. Com 4 de paus. É recomeçando a vida afetiva. É recomeçando o amor próprio. É se dando a oportunidade de ser amado e amar. Não é só relacionamento. Mas é amar o que você tá fazendo do trabalho. Enfim. Eu vejo uma nova... Aqui tá me falando de uma nova família crescendo. Uma nova família crescendo. Um sentimento novo também surgindo. Seja por um trabalho. Um relacionamento. Tá? E no fundo do deck a gente tem o 2 de espadas. Então, assim, eu decidi aqui tomar essa atitude para estar feliz comigo. Tá? Eu decidi por mim. Vamos ver. Que lindo. Por que que essa rainha de... Calma, gente. Por que que essa rainha de espadas está fazendo aqui? Rainha de espadas para Sagitário. Só o Lua, Vênus, Assinante e Júpiter. Pagem de Ouros. Então, aqui vocês podem estar lidando com uma nova oportunidade. Pode ser com alguém de terra. Touro, Virgem, Capricórnio. Mas é uma oportunidade de recomeçar. Cara, eu vou cortar o mal pela raiz. Vou deixar aquela pessoa, aquela situação para trás. E vou abrir o meu próprio negócio. Né? Vou iniciar um projeto novo. Vou continuar. Eu vou me permitir a viver algo com uma pessoa. Eu vou acreditar nesse potencial. Eu acredito no potencial dessa situação. No fundo do deck a gente tem o Rei de Copas. O Rei de Copas. Ih, gente. Falei besteira. O Rei de Terra. O Rei de Terra é a energia de touro, virgem ou capricórnio. É uma energia de estabilidade. É uma energia de estabilidade financeira. Estabilidade no relacionamento. Porque eu vejo aqui que pode ser alguém do elemento água, câncer, peixe ou escorpião. Ou terra. Touro, virgem ou capricórnio. Se for relacionamento. Se não, eu vejo também uma energia de empreendimento aqui. Tá? A gente tem a Lua com 10 de Copas. Uau! Uau! Gente, olha só. Aqui a gente tem a Lua com 10 de Copas. E o 2 de Copas. Energia de almas aqui. Tá? Uma conexão muito forte com a espiritualidade. Mas eu sinto também que assim, tem muitos sentimentos nessa relação, nessa situação. Se for um relacionamento. Se não for, eu vejo de qualquer forma que tem uma energia de... Que tem uma energia aqui de muita estabilidade. Tá? Na vida de vocês. A gente tem aqui também o seguinte, ó. O Mundo Invertido. O Imperador Invertido. A Carta do Diabo Invertido. Sete de Espadas Invertido. O Julgamento. É. Então aqui, essas energias aqui já não faz parte dessa nova pessoa na vida de vocês. Desse novo trabalho aqui. Ainda é uma situação antiga. A gente tem a Carta do Diabo. Né? Que me fala de medo, mas me fala de aprisionamento. O Imperador Invertido. Que é uma carta que fala... Invertida. Que fala de autoritarismo. De arrogância. O Mundo Invertido. De que tem alguém aí ainda tentando repetir uma situação com vocês. E repetindo ciclos. Só que essa carta aqui... Deixa eu ver próximo. Tá. O julgamento... Olha só. E o julgamento com o Certo de Espadas Invertido. É uma energia... É uma energia... De que assim, cara... Olha só. Pra situação, pra mãe, papá, ex-marido... Seja lá quem for, gente. Olha só. Eu sei que... É meio que assim. Eu sei quem você é. Você vai tentar me enganar de novo? Você vai tentar pagar de bonzinho aqui? A gente tem um julgamento. Ou seja. Vocês têm aqui... Uma energia... De responsabilidade... Do plano espiritual... Com relação à atitude que vocês tomarem... A respeito dessa pessoa... Ou dessa situação. Ou seja. Se vocês derem margem... Pra que essa pessoa faça o que quiser... Na vida de vocês... Ela vai fazer. E o plano espiritual tá assim, ó... De olho em vocês. Nos sagitarianos. Que eu tô falando. Entendeu? Vocês podem inverter os papéis. Mas aqui... Eu sinto o seguinte. Vocês não vão dar mais mole... Pra uma situação. Vocês não vão deixar... Que uma pessoa... Faça o que quiser... Com vocês aqui. Não vai rolar. Não vai. Entendeu? Por quê? Porque vocês receberam uma proposta... Uma energia... Uma possibilidade... De crescimento maior. Independente do que seja. Casamento. Trabalho. Tem algo melhor pra vocês. E vocês não querem ficar presos ao passado. Vamos clarificar esse sol aqui? Pra Sagittário. Pra quem tem só a Lua, Vênus e Ascendentes e Júpiter. Pra Sagittário. Oito de Espadas. O fim da ansiedade. O fim da preocupação. Quando vocês se libertam de um contexto aqui. Acabou. Acabou. E olha o que nós temos no fundo do deck. Só pra vocês terem uma ideia. A roda era a fortuna. Gente, acabou. Qualquer tipo de sofrimento. Quando vocês se abrem pra uma nova situação. Quando vocês cortam o mal pela raiz. Acabou. A vida... A roda gira. Tudo... Olha o que eu tô falando, Brasil. Olha aqui. Ih, peraí. Eu que botei errado. Ó. A morte. Energia de escorpião. Acabou. Novas possibilidades. O as de ouros. Uma nova oportunidade empolgante. E... A roda da fortuna. Tem mais alguma coisa pra falar, gente? Pra Sagitário? Melhor que isso possível. Vamos ver aqui. Qual o baralho cigano? Uma energia. Qual o baralho cigano? O que o baralho cigano tem a dizer para Sagitário? Para o mês de abril. Vamos lá. O 10 copas. A carta do cão. Então aqui tem muita fidelidade. Tem muita lealdade. Se for casamento aqui. Relacionamento. Conhecendo pessoas novas. Tem abundância. Tem muita felicidade aqui na vida de vocês. A carta dos caminhos. A carta também que fala do pagem de ouros. Então aqui novamente reforço essa ideia de um caminho. De uma situação que vocês escolheram para o bem de vocês. Que vai trazer um recomeço. A cigana. Uma nova ideia. Um novo empreendimento. Uma nova relação. Eu vejo... O que eu estou sentindo aqui... As ciganas. Quem é do povo cigano? Quem é do povo do Oriente? Quem trabalha com isso? Quem é dessa... Dessa linha? Da Umbanda principalmente? As ciganas limpando o caminho de vocês aqui. Só que vocês estão com medo aqui. A gente tem um rei de paus. Rei de paus também. Deixa eu ver. Olha só. Putz grila. Lembra que eu falei com vocês? Dessa energia aqui de alguém de fogo também. Ares, leão, sagitário. Olha aqui. Ares, leão, sagitário. E olha aqui. Vê se essas cartas aqui não são parecidas, gente. Vamos ser sinceros. Olha isso aqui. Olha essa vibe. Então aqui também falou o seguinte. Acabou. Acabou a relação com essa pessoa antiga. Com essa situação. Com essa energia de autoritarismo. Acabou. É viver momentos lindos. Seja com alguém. Seja numa nova situação. Num trabalho. No fundo do deck a gente tem. A carta do buquê. Então é assim. Vocês se amando. Vocês se dando uma oportunidade para serem felizes aqui. Uau. Vamos ver com o tarô dos anjos para finalizarmos. Essa leitura ficou longa. Mas as minhas sais, elas sempre são longas mesmo. Para sagitário. Vamos lá, sagitário. Uma energia, por favor. Ui. Cinco de fogo. Objetivos contraditórios. Detalhes incômodos. Conflitos com os outros. Eu sinto que é ainda, ó. Energia de fogo aqui. Energia de vocês. E a energia de fogo novamente. Então pode ser alguém. Outra pessoa do alimento fogo aqui. Cuidado, gente. Não arruma briga não, tá? No mês de abril. Mais uma. Deixa essa pessoa falar nessa situação. Falando sozinho. O carro. Energia de câncer. Uma conquista importante. Autodisciplina. Força de vontade. Reconhecimento público. Reconhecimento público. É o que eu tô falando. Mais um, por favor. Para sagitário. Para abril de 2021. Abril de 2021. Sete de ar. Planos que precisam ser revistos. Mais coisas acontecendo além do que se vê. Momento inoportuno. Então aqui eu sinto o seguinte. Se você tá querendo tomar uma decisão. A respeito de algo. Tá pedindo pra você tomar um tempo. Toma um tempo. Pensa. Monta a melhor estratégia. Vai chegar o momento certo de você receber aquilo que você merece. Você já vem recebendo. Mas tá pedindo pra você olhar pra além de um contexto, tá? No fundo do deck a gente tem a roda. Com o Arcanjo Miguel. Que seria a roda da fortuna. Momento de mudança positiva. Uma situação avança repentinamente. Mas a sorte está ao seu lado. Então aqui a sorte continua do teu lado. Só que você precisa olhar pra um contexto passado ainda. Pra não só tomar decisões erradas. Mas não gerar conflitos com as outras pessoas. Certo, sagitário? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Ó. Beijo. Beijo.